Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser feito para você, pequeno empresário que quer contratar um funcionário mas não sabe como. Assista esse vídeo e confira esse passo a passo descomplicado. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se em nosso canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí para você. Curta nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Bom pessoal, vamos supor que você acabou de abrir sua empresa e precisa contratar pessoal para iniciar os seus negócios. Então você não sabe como contratar um funcionário e aí chega aqui o Léo com Contabilidade TV para te auxiliar e clarear suas ideias aí com um passo a passo rápido e descomplicado para você entender como que funciona o processo. Como você faz para contratar um funcionário? Bom, uma dorinha só não faz verão, nem põe um negócio para funcionar. Depois de montar o seu plano de negócio e abrir a sua empresa, é necessário contratar gente, é necessário contratar pessoal para impulsionar o crescimento do seu negócio e colocar a sua empresa aí para andar, colocar a máquina para funcionar. Porém gente, porém, como contratar um funcionário é sempre uma questão duvidosa para os novos empreendedores, devido a muita burocracia que se envolve. Para te ajudar, eu montei um vídeo aqui com o passo a passo, com tudo que você precisa saber para poder contratar um funcionário aí pela CLT. Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é que você tem que analisar o funcionário, a categoria, os benefícios e as obrigações. O que eu quero dizer com isso aqui? Bom gente, é assim, antes de começar as entrevistas para o cargo disponível, o ideal é já ter em mãos quais são os benefícios e obrigações da categoria no qual você irá registrar o seu funcionário. Você tem que olhar o Vale Alimentação, o Vale Transporte, o Plano de Saúde, esses daqui são alguns exemplos. Se você precisa de alguém que atue como vendedor, por exemplo, veja antes quais são as convenções da categoria de comércio, por exemplo. Isso vai facilitar e muito na hora de você fazer o contrato. O segundo passo é o contrato propriamente dito. Após você olhar o Vale Alimentação, o Vale Transporte, tudo aquilo lá, a categoria do funcionário, você vai começar a elaborar o contrato. Após escolher quem melhor se encaixa na vaga oferecida pela sua empresa, isso é feito na entrevista, você escolheu. Depois disso, é preciso decidir se essa pessoa entra com o contrato de experiência ou com o contrato de trabalho. O contrato de experiência geralmente é o mais utilizado nesse período de adaptação de um funcionário com a empresa, pois o contrato de experiência permite ao empregador, permite ao chefe, desligar o colaborador ao final do contrato sem muitos encargos. O contrato de experiência tem duração de 45 ou 90 dias. Depois disso, você pode fazer o contrato definitivo aí. Mas de início, eu recomendo fazer o contrato de experiência com 45, podendo ser prorrogado até 90 dias. O terceiro passo é o exame médico admissional. O exame médico é um dos documentos que devem constar na hora de se registrar um funcionário. Seu objetivo é avaliar a condição física da pessoa e atestar que ela está apta para realizar aquela função. Então, o exame médico é o terceiro processo do nosso procedimento inteiro aqui de contratar um funcionário. O quarto passo é o preenchimento da carteira de trabalho. Na carteira de trabalho, devem constar todas as informações referentes ao trabalho do funcionário da empresa. Tem que estar ali registrado o cargo, a carga horária, o salário, descontos e contribuições do INSS, FGTS, contribuição sindical, tanto do empregador quanto do próprio funcionário, entre outras informações importantes. Daí, então, o quarto passo é o preenchimento da carteira de trabalho. Bom, pessoal, e o quinto e último passo é faça tudo isso com a ajuda de um contador. Bom, entender como contratar um funcionário não é um bicho de sete cabeças. Mas essas etapas aí precisam ser cumpridas com cautelas para não cometer erro. Então, eu recomendo você contratar um bom contador que já tenha experiência sobre o assunto e daí, então, você consegue fazer a admissão do seu funcionário sem muitos problemas. Beleza, pessoal? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, deixe suas sugestões aqui nos comentários, deixe o joinha no vídeo e vai compartilhando o vídeo para poder ajudar o canal também, né, gente? Pois só assim o Contabilidade TV pode se tornar o maior canal contábil do YouTube empresarial. Deus abençoe a sua vida, pois ainda não somos ninguém. Fui! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe ou, se estiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho